Oi mozes, tudo bom com vocês? Eu sou a Japa Ximene e está começando mais um vídeo aqui no canal. Mais um vídeo de mudança, eu vou mostrar pra vocês como tá meu estúdio, tá? Ontem eu postei um vídeo, né, antes de ontem, não lembro. Postei um vídeo pra vocês da bagunça que tá na minha casa e eu vou mostrar agora, gente, mais bagunça, a continuação da mudança. Porque agora é a mudança real. Hoje eu fui pra Campinas, né, pra ver nossa casa nova, pra assinar os contratos da casa nova. E só que eu esqueci de desmontar minha penteadeira, essas coisas mais frágeis, né, pra poder levar. Eu vou mostrar como que tá aqui pra vocês. Olha só, gente, vou tirar os quadrinhos, vou desmontar a ring light, vou ter que desmontar tudo, né? Já tirei as maquiagens, tô colocando as maquiagens todas, ó, em necessaire, em caixinha, ó. Isso aqui é as caixinhas da divisória, eu vou ter que colocar em um saco pra levar. Ainda vou tirar tudo isso daqui, ó. Vou tirar as bolsas do guarda-roupa, porque cabe bastante coisa nas bolsas também. Vou ter que... não sei o que eu vou fazer com essa mesinha aqui, mas eu acho que eu vou desmontar. Enfim, vou tirar todas as bagunças e vou mostrando pra vocês, tá bom? Gente, já tá de noite e hoje vai as meninas lá pra casa. Eu vou levar a penteadeira, vou levar as meninas. E a gente vai em dois carros. E quem vai ficar pra fazer a mudança vai ser os meninos, porque a casa tá suja e a gente tem que limpar antes de mudar pra não sujar as nossas coisas, né? Enfim, a gente vai fazer uma faxina de madrugada, eu vou tentar gravar lá pra vocês a faxina, tá bom? Sem dar spoiler na casa nova. Vou gravar um vídeo organizando o closet também, tá? Vou gravar a mudança. Tudo que a gente for fazer na mudança eu vou gravar pra vocês, tá bom? Olha só, quarto das crianças já tá também tudo vazio, olha. As gavetas todas vazias. Ai, só falta agora amanhã desmontar o berço, a cômoda, as coisas que vai levar. No estúdio ainda falta guardar tudo, porque essas coisas tem que guardar em caixa, enrolado com... Enfim, em vidro, né gente? Tudo que quebra, então tem que ter mais cautela pra guardar. A computador, enfim, tudo isso aqui, gente. Tem coisa aqui também, ó. E eu ainda vou... Isso aqui é energético, tá gente? Olha, que eu amo. E eu vou guardar essas coisas aqui tudo ainda. Aqui, gente, já comecei a etiquetar, já escrevi aqui maquiagem. Essa sacola aqui tá cheia de maquiagem. E ainda tem mais coisas, os pincéis aqui pra eu tirar e colocar em outra sacola. Tá lá os reforços chegando, o Henrique ali montando. Desmontando, né? No caso, desmontando. E eu também tô ajudando, tá gente? Por isso que eu não tô filmando. Mas olha a bagunça, olha aqui, ó. Do meu estúdio, olha o tanto de coisa que saiu. Olha aqui, ó. Fora as roupas, tá gente? É muita coisa. Olha. Guarda as crianças, o berço desmontado. Mudando... E eu pensei que não ia fazer bagunça, viu cunhada? Pensei que não ia fazer minha penteadeira com o maior carinho pra não quebrar. porque olha... Esse aqui é o meu xodó. Olha lá, gente. Desmontado, olha. Meu coração. Ei, Raul. Gente, olha o Raul. E o Henrique. Esses aqui são os nossos amigos solteiros, né amor? Henrique e Raul. O Raul principalmente que tá precisando de uma namorada. Rota. Quenta. Aqui vão ficar mais bonitas de todos, né? Ah, então... Você é casado? Dá licença. Olha lá, olha a rota ali, ó. A rota. Estamos aqui na faxina, gente. Nós viemos ontem, trouxemos a minha penteadeira. E viemos as meninas. Os meninos ficaram pra fazer a mudança. Vocês devem estar chegando já. E a gente veio fazer a faxina pra receber os móveis, né? As coisas com a casa limpa. Vou mostrar pra vocês a faxina. Pequeno spoiler da casa, ó. Aqui já tá limpinho já. Pequeno spoiler, tá gente? Eu não vou fazer tour hoje não. Vou fazer só amanhã com o Danilo. E tá tudo ficando limpinho, tá gente? Eu vou mostrar os meninos chegando e trazendo os móveis. E aí 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 Gente, chegou o caminhão da mudança. Agora nós vamos descarregar e colocar dentro da casa. Olha lá o tanto de tranqueira, gente, que veio. Meu Deus do céu. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Isso mesmo Um beijo, meus amores Eu vou fazer organização do estúdio Vou fazer muita coisa aqui na Casa Nova Então acompanhem Se inscreve aqui no canal pra não perder nada, tá? Ativa as notificações E acompanha, tá, gente? Um beijo, até o próximo vídeo E tchau